Beleza, espalha aí um nas portas de sinal. Dá pra botar um aqui perto aqui do... Onde é que tá então o geotérmico, o gerador geotérmico? Aqui onde eu tô, aqui do lado de cá. Tá tudo isso pedido na logística, se você pedir na logística vai chegar. Mas o geotérmico ele tá junto com a produção de... Eu não tenho aqui. De pesquisa, tá perto da pressão de pesquisa, lá em cima. Deixar ele aqui em modo descarga. 54 megawatt ele vai descarregar por vez aqui, só que vai ter 200 quando entrar a bateria. Drone, eu vou me entregar onde tá a produção. Ativa, pronto. Vai esperar o... Chegar aí. A gente consegue dar conta aqui. Mas essa produção do geotérmico foi o que tu mesmo fez, não foi? Foi. Só que eu perdi a referência. E é que te espera, Marcelo? Tô indo aí. Tá. É tipo aquela, quando fica de noite o caminho muda. Perdi a referência total. Acho que deu alguma coisa rara com o petróleo aqui nesse planeta. Acabou, Gabriel. A gente tem que achar outro planeta pra extrair petróleo. Tá bem le... Tem uma farm aqui nesse planeta? Não. Quando ligar aqui já era. No 2? No 2? Tem a farm aí no 2. Eu fiz junto com o ketchup e com o Diogo. Tem, tem sim. Tem bastante na torre, inclusive. Deve estar indo automático pra lá, se tiver pedida. Deve estar produzindo, então, infinito já a torre. Se tiver pedida, já tá disponível na torre. Já deixei no esquerdo. Eu gastei um pouco mais que meio tanque de combustível pra chegar. Nossa, é muito diferente, então, o títico pra gente. Gastou 2. É. É. O Marcelo tá de ouro. Uma escada em cima. E a escadinha em cima. Pode ligar? Mas por que vocês não colocaram... Meu Deus do céu, vocês gostam de dificultar o negócio, hein, mano? É só pra não aproveitar aqui a lava ainda. Pode ligar, hein? Pode ligar. Nossa, tá certo. Ó, com dois já supriu o planeta. Três, quatro. Não tem nada. É o ideal é que todo mundo vá pro mesmo lado mesmo. É besteira querer dividir. O ideal é todo mundo ir na mesma direção. Pô, mas tem que meter a torre lá dentro, viu? Cortando uns super novos aqui, hein. Arregaçado. O que esse super novo, hein? É o Burst. É mais míssil. É o Burst. Ele descarrega... Tô com um monte de navezinha voando em cima da minha cabeça aqui, matando tudo. Já foi pro saco. Tem aí a bagagem pra colocar aqui? Vem. Estão sendo atacados por trás. Estão vindo. Todo mundo atacar a gente. Pode ter pouca torre de míssil, é isso. Quando dá o Burst aqui pra destruir, se tem bastante torre, é uma vez só. Torre de míssil aqui já tá produzindo bastante também, já. É que explodiu o corte. 10 no baú aqui... Caralho, um monte de antena, mano. Tô perdendo todas minhas antenas de sinal. Acabou, cara. Tá dando tempo de tirar. O lag não tá deixando. Não tem aquela torre que conserta? Tem, mas nem adianta, mano. É besteira. Nossa, tem muito canhão. Ó, dá tempo de pôr a torre de sinal. Tem pouca, tem pouca torre de míssil. Tem mais de 50 aqui, Marcelo. Pouco que um Burst só, a gente derruba... Derruba a torre central. Ó, então te aumenta aqui então, pô. Não, dá pra fazer, entendeu? Só que demora um pouco mais, só isso. Mas funciona. Nossa, essa daqui tá no polo. Tem torre não, Thiago? Faltou a torre pra defender a gente. Ih, deu erro. Acho que eu não vou voltar. Errei infinito, isso também deu. Pra mim, não. Não, mas não adianta. Eu não vou conseguir voltar. Ah, é o servidor, né? Vai ter o rollback. Vai ter um rollbackzinho aí. Fechou, fechou? Ah, fechou. Não sei o que que tá acontecendo. Vai ter um mod aí que tá bugando quando... Eu acho que é quando eu morro. É o LSTM? Não, é um monte. Tem uma lista, mas o LSTM tá na lista. É que ele... Acho que ele lista todos os mods que estão instalados. Pode ser. Vamos ver quanto voltou, né? Tomara que não voltou muito. Eu tava organizando todos esses palcos que tá perdido. Ah, então você se lascou. Se lascou. Bonito. Bonito. É sempre a tia da limpeza que se ferra. Pô, como tem que farmar no Icarus, né, mano? É muito farm, mano. 40. Perdemos um minuto. Pode entrar. O jogo entrou antes do... Boa! Tirou o meu, né? Não pode, mano. Olha aí, cara. Filho. Vamos perto. Chamou de otário. Cuspiu na mão. Fala, Drop Plus. Obrigado, mano, por se inscrever. Seja bem-vindo. Ainda tem drive pra cacete nesse plano. Ah, não. Tem três que é da minha ou eu tô indo pro lado oposto? É aqui onde eu tô aqui, ó. Ô, os bichos estão destruindo tudo pra trás aqui, viu? Tem que ficar esperto aí nos... O Flux colocou tudo isso de torre, disse. É, tô falando. Eles estão vindo em linha reta. Tem que parar de atravessar e pegar esses que estão mais perto, ó. Porque senão eles vêm atacar aqui e a gente... Enquanto vocês vão entrando, eu vou no banheiro. Porque até vocês voltarem, já sim, pro pessoal ir vendo. O banheiro já volta. Quem tem que colocar mineradora? Eu! Vai tomar um GG, né? Olha aí. Qual? Essa de ferro aí. Tá o cunho de bicho vindo ali. Defende aqui! Vai, cara! Aí, correu desses bichinhos bosta aqui, Thiago? Vai vergonha na sua cara. Tudo pelo progresso, pô, brother. E aí, fechei mais torre pra botar aqui? Torre do quê? De míssel. Tem. Fez outra linha aí? Tô fazendo outra linha. Defende aí. Bota uma torre aqui, ô, Lucas. Onde? Torre do quê? Pode subir essa raiva aqui, ó. Eu não tenho. Pode subir, não? Tem uma. Caralho, meti um microfone na minha cara. O fone. Quer de alguma coisa? Tá vendo? A gente não pode atravessar assim direto, porque senão eles vêm nas... Eles vêm nas defesas que a gente atravessou. Mas não tá conseguindo segurar nem o ataque deles vindo aqui. Os caras já estão colocando mineradora já, mano, no planeta. É muita cara de pau. Tô louco, é real. É muita cara... O cara tá numa confiança. O cara tá numa confiança, mano. Acabou as minhas. Tem mais aí, Tiago? Mineradora não. Marcelo tem. Não, lança a míssel. Lança a míssel, Tiago. Volta pra base aqui, se tiver. Vou ler as que eu tinha aqui. Agora tá um show bonito de míssel. O que aconteceu? Colocou mais torre? Colocamos mais torre. Agora... Agora... Azedou pra eles. Coloca mais aqui, Tiago. Agora azedou pra eles. Mais torre de míssel aqui, meu filho? Calma, tá chegando. Vamos devagar. Vai, vai. Bora da porra. É? Estamos sendo atacados. Estamos sendo atacados. Ô, Mike, você pediu o carvão no planeta principal? Nessa linha aqui, Tiago. Aqui, meu filho? Vocês colocaram o bagulhinho em cima ali, ó. Dá uma olhada. Aonde? A fabricação. A terceira linha aqui, Tiago. Não tá vendo aqui, não? Aqui onde eu tô, ó. Não tiver o resto. Tô vendo, né? Eu falei que tem trem no caminho. Não tá indo. Médico, médico. Preciso de um médico. Tira o trem. Tira o trem. Preciso de um médico. Aí, onde você tá mesmo, não deu pra colocar. Ué, mas por que? Não tem nada aqui. Não tem nada aí, Tiago. Tenta aí. Não deu. Tô avançando, tô avançando. Confiante, passos firmes. Tamo, tá aí. Vai que a gente tá aqui na... Essa aí não caiu. Tá bugado, Tiago. Olha aqui. Eu não, você fez a cena torta aí. Ih, saiu de pesquisa. Eita porra, deu nem tempo de... Socorro! Me achar... Aí, vai dar erro de novo. Coloca aí, coloca aí que tá saindo um milhão de mísseis. Pera aí que eu não vou... Eu não vou dar reassembla ainda não. Deixa passar um V, acho que agora vale isso. Brutinho, acho que essa daqui dá pra gente ir, hein? Voltaram quebrando tudo aqui pra trás. Vamos já levar essa daí. Ó, essas navesinhas são muito fortes pra quebrar antena, mano. Impressionante. E essa raiva aqui que ficou parada aqui no... Ah, foi a que eu tentei atacar. Tá vindo um míssel aqui não, viu? Fazer doa de cá. Você foi pra um lado e o míssel foi pro outro. Ops! Ops! Fazer doa aqui. É que você foi pra um lado. Volta, recumpro o quê aí. O quê que aconteceu? Eles vieram pro outro lado aqui, Marcelo. Tem uns míssel ocupando, é, ocupado aqui por enquanto, perto da barra. Erro, 21 mods. Ainda não? Você morreu? D5 em Curitiba, D5 em São Paulo, D5 em não sei o que lá. Aí sim, deixa eu reiniciar. Pode pedir aí, Marcelo. Não, já vem pra cá também, eu vou ficar lá vacilando. O míssel parou no meio do nada, velho. Porra no ar. É que assim, quando a gente chega num planeta novo assim, eles tem limite de ataque, porque eles tem que fazer nave e acaba a energia deles. Então é uma hora, eles vão acabar. Eles não vão conseguir mais atacar, gente. Será que tem outra arma mais eficiente, além do míssel, pra entrar nos planos? Além do míssel, eu acho difícil. Ainda tem os míssel mais potentes ainda. Ah, tem outro míssel. Tem mais dois míssel. Tem mais dois, hein? Ah, quebraram a torre, eu não tenho mais. Aqui, ó, na direita, aqui, ó, vocês pularam... Alguém deixou o Curitiba 1. Desistiu. É aqui onde a gente tá, meu filho? É, então, o Relay desistiu. Eu não sou pago pra isso. Só trabalho aqui, né? Marcelo, trova umas mineradoras pra mim aí, que as minhas acabou. Peraí, agora não dá. Peraí, aqui, ó. Peraí que eu peguei um monte de tranqueira. Aqui, aqui no meu pé, aqui no meu pé. Não tô te vendo. Pula. Aqui, caralho. Aqui pula. Pula. Aqui, Lucas. Pula. Aqui. Levanta a mão, chacoa na cabeça. Porra, isso aí dá? Peraí, não foge, não. Por quê? Ih, sumiu. Foi pra você de novo? Não. Ah, não, veio pra mim. Trinta? Tá bom. Oxe, se eu sumir, isso aí tá fudido. É as únicas, é filha única isso daí. Tá bom. Acabou? Deixa sempre uma torre de sinal do lado da mineradora, tá? Tem mais dois, tem mais dois. Pra cá, ó. Pra cá. Ixi, quebrou ali, ó. Vieram aqui, ó. Tiraram a torre de sinal ali. Ih, seis, socorro! Aí, vieram. Vai quebrar aqui, brutinhos, o gerador aqui, ó. Cadê a torre de sinal daqui, mano? Não pode tirar a torre de sinal desse negócio? Foi tudo, Lucas, que tirou daqui? Eu não tirei a torre de sinal nenhuma, não. Só tem mais dois só no plano. Três, quatro. Eu acho que as energias não estão conectadas, né? Periam estar. Não, são... A gente aqui atacando e o Lucas botando minerador. Opa, falhou a energia aqui. Ih, tá falhando. Por que será? Tem cinco mineradoras daquelas mais caras. Você colocou no máximo as mineradoras, Lucas? Coloquei tudo no máximo. Não faz isso não, mano. Só a pucatura logo. Não faz isso não, pô. Coloca aí no bagulho aí nas larvas aí, gente. Nas larvas. Pode, eles vão sair destruindo tudo e vai perder um monte de... É, a gente tem que eliminar primeiro, né? Primeiro a gente tem que tirar as raivas. Vou achar uma aqui. Aí, pronto. Vou parar. Mas vai precisar, porque quando a gente começar a colocar as torres no chão e atirar os mísseis, vai ir. Não, mas vocês não estão pondo aí nas lavas pra aumentar a energia? Deixa eu nem desconstruir o bagulho antes deles se destruir, mano. Perdi todas as torres de sinal. Tá faltando mais duas. São três. Quatro já foi. Corre destruído. Tá aqui, ó. Tem mineradora pra colocar aqui. Mineradora não é... Mineradora de energia. Ô, Mike, a torre de sinal tava produzindo em escala já? Poxa, o que aconteceu com a minha energia? Tem que destruir ali atrás, Thiago, ainda. Você consegue colocar uma aqui? Eu não tenho torre de sinal mais. Eu acho que sim. Tá sim. Onde eu tô, tem ela. Pô, essa daqui tá resistente, viu? Essa torre aqui. Caraca, acabou bem as naves. Você vai colocar a torre de sinal na rede aí? Bologinho. Cara, eu não sei nem onde que tá a torre de sinal. Tô procurando. Onde eu tô? Acho que é essa que você tá falando. Tem uma parte de votação? Tô pela, hein? Ah, não tô. Pera. Caralho, tomei um ataque. Ah, não, não. Esquece, esquece. Eu confundi. Tomei um ataque. Eu não sei se tem. Eu tinha feito um ABP de torre de sinal. Só tem mais duas, tá? Mike já tá no planeta. Tem mais torre de sinal, Thiago? Não. Alguém tem mais torre de sinal? Não. Não tem espalhada pelo planeta pra gente destruir? Só tem mais duas. Pelo planeta tem. Pelo planeta tem. Vai pegando, Thiago. Mas não pode tirar não dos buracos, né? Pode tirar, pode tirar. Pode tirar. A gente precisa dominar o planeta logo. Já tô mandando ferro por aí, Gabriel. É, mas não tá chegando o suficiente. Tem que colocar mais torre aqui, então. Vou ter que construir e tirar. Que aí o míssil dá um ataque. Olha lá. Tem que ser essa. Uma torre só. Tô destruindo. Mano, um míssil. Vai, míssil. Tem um ataque. Tem um ataque. O que que você tá limpando tudo, viu? A pôr uma na vizinha, mano. É cada tiro delas, destrói uma torre. Uma antena. Já limpou tudo. Já limpou tudo pra baixo. Destrói uma antena. Cosme Sighter, não tinha uma... Tem prisma. Demora tanto pra chegar o míssil aqui. Porque aqui é o outro pó que demora tanto. Nossa, ele não tá deixando colocar. Porque tem uma navezinha pirulitando ainda pelo mapa. Tem uma nave dele pirulitando pelo mapa. Tá destruindo tudo. Olha que vai estar tudo quebrado. Aí. Quebrou as mineradoras do Lucas tudo. Teimoso. Falei, mano. Não põe, não põe. Não quebrou minhas mineradoras não. Tô aqui todas. Tô vendo elas aqui. Tem duas quebradas aqui, ó. É caro pra caralho a mineradora. Vem aqui onde eu tô. Ó, tão atacando lá a estratégia. A Raive tá atacando. Tem alguém lá? A Raive tá atacando lá a estratégia. Tem um noob. Vire aí, mano. Resolve aí. Ó, o bala tá aqui. Tô salvo. É, eu tô aqui. Mas não sei se eu vou conseguir fazer muita coisa. Mas aqui tem um sistema de defesa. Se for nesse planeta, tem. Tá fazendo aí o escudo. Acho que é isso que eu vou fazer. É, consegue fazer a produção de escudo? A gente já botar. É, eu acho que vou fazer a produção de escudo aqui, mano. Beleza. É, agora tem energia. É, o problema é o aço mesmo, cara. O aço tá... Agora tem energia. Nesse planeta aqui. O que que rolou? Tem mais uma ainda, ó. Tô aqui, ó. Tô nela aqui, ó. Só que só tem uma toda. Agora a energia aqui não vai faltar, não. Pode mandar bateria também. Vai porque não tem tom. Tô? Cadê? De onde tá vindo essas na vizinha ali? Vem na vizinha atacando aqui. Tô uma raiva aqui. Tô atacando o estratégico 5 lá. Só que lá não tem nada, tá? O estratégico 5 não tem nada. Tem uma raiva inteira aqui. Não, não. O estratégico 5 tem coisa lá sim, pô. Tem... O 5? O 5? Tem não. Aham. Tem, pô. Morreu já. Morreu pra chegar o míssil, né? Morreu o estratégico 5. Acabou a tua... Tô tentando avançar. Eu só tenho uma torre, mano. É filha única. Pô, mas tá demorando pra vir um míssil, né? Acabou os míssil lá? Não, não acabou. É que tá longe mesmo. Não, elas tão atacando aqui, ó. Do lado dos míssil aqui. Tem um aqui. É onde você tá. Isso aqui é do lado da base. Isso aqui, viu? Com a torre só é foda. Vou pegar o aço, já vai passar pra sair. Cancela aí. Derrubou? Já foi, pessoal. É, você tem que tirar só os... Ó o canhão. Ó o canhão. Tirar os canhão. Acabou a energia. Vou dar onde? Deles. Acabou a energia deles. Pô, zerou, gente. Porra. Pra cá, pra espalhar onde tem as mineradoras. Sempre tem uma torre de sinal lá, senão eles vão quebrar. Eles não descem quando tem... Quando o planeta tá coberto. Eles não descem. Vão colocando nos polos aí outras... Outras interplanetárias pedindo ferro localmente, com navezinha. É, o ferro já tá faltando mesmo. Então, eu já tô colocando aqui. Vão pedindo interplanetária. Tá pedindo já. Ah, não. Local aqui. Que eu tô falando pro pessoal que tá aqui comigo. Eu tô pegando os de sete mina. Você vê a minha tábua na minha tela, Gabriel? Mas acho que agora não vai faltar mais não. De esteira três aqui, ó. No polo. Alguém pode vir aqui no polo? Pra construir as estrelas. E eu tô sem sorter também. Caramba, achei que eu tinha sorter. Pô, eu tô com duzentos baú, mano. Pra quê? Eu não tenho tantos também, tá? O que eu tinha foi aí. A pessoa vai chegar a ferro. Aí, Gabriel? Cara, acho que deve estar chegando. Tá saindo daí? Tá. Vamos fazer mais umas duas grandonas no Marcelo. Colar duas de aço aí. Cara, pior que já tem... A de aço que tá aqui não consegue ser suprida, mano. Só faltou o painel solar. Faltando... Minério bruto, né? Quantos planetas tem nesse jogo? Planeta, eu não sei. Sistema tem trinta e dois. Então, eu não sei dizer não. Ô, Brutinho, tem que fechar essa esteira aqui, ó. É que não deu pra construir o exchanger. Fecha aqui a esteira. Pode puxar direto numa ca... É, não tá chegando bateria vazia aqui. Ah, eu parei... Ah, não. Nessa nova eu não mexi. Na outra eu falei que eu tinha parado de pedir. Não tá chegando bateria vazia. Era pra chegar. Tem sobrando? Tem warp aí? Tem warp. Tem warp? Tem nada. Não tem bateria. Bom, dos três milhões de ferro que tinha aqui, já tem dois milhões e novecentos. Tá faltando ferro. Pra fazer bateria. Ah, já temos que ir pra próximo planeta, já. É mesmo, eu tenho nave pra caramba passando por mim aqui, ó. Tudo cheio de ferro, ó. Iron ore, iron ore, iron ore. Derretimento vai ser rápido, isso eu tenho certeza. E aí, Gabriel? Se você olhar aqui no polo, no outro polo, né? O tanto de... 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 Torre que eu coloquei aqui pra mandar ferro pra ir. Não, tem muita nave passando e voltando aqui, ó. Eu tô quase no estratégico e tal. O que eu tô de nave chegando no estratégico e tal. Eu já estabilho. Não, já chegou aí, já, pô. Já chegou, descarregou e tá voltando. Você tem ideia? Só pra você ter ideia. O tanto que eu tô consumindo energia minerando aqui, 450 megawatts. Só de mineração. É quase... É tipo um terço do planeta inteiro aí, dessa daí de fábrica. Tá passando duas naves por segundo, pô. Tá... Tá sobrando na vazia aqui, hein? Acho que começou a faltar... Começou a sobrar ferro aí. Não, não tem que ir sobrando. Vou aumentar a... Ferro bruto. Então, solicita... Aumenta a solicitação, então, aí. É, tá sobrando ferro aqui, já. Ferro bruto. Tá ficando tudo preso na... Não, 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 não. Não, 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 não. Ó, o... O anel começou a fazer já no ferro aqui no anel. O bananete consegue colar mais uma dessa do Marcelo pra produção de aço? Mas não precisa, Mike. Não tá chegando recurso. Tá chegando recurso a tempo, mano. Isso aí. Agora tá chegando aqui, ó. O aço tá começando a sair, já. Então, talvez colar mais uma de ferro. Ó, o ferro tá... Mas, ó, Mike, é porque tá faltando recurso. A gente tá fazendo isso aqui agora. Tem muita produção de ferro aí. Não é a produção que tá... A produção não tá precisando mais, não, cara. É falta mesmo o bruto mesmo. Faz assim, Mike. Aperta o P aí. Aperta o P. Muda pra um minuto. E coloca cluster. Você vai ver, ó. A gente tá produzindo 55k de ferro e tá usando 26. Tá chegando ferro em todas as coisas aqui. Pode ficar tranquilo. Agora é assar. Tô botando umas torres aqui só pra pedir ferro e coisa. Gente, a gente precisa agora fazer o Ray Receiver. Vou mandar cobre aí pra ele também, tá? Que tem 2.800.000 de cobre aqui. Esquece, tem que mandar pedra também. Pedra tem... Pedra aqui não tem. Pedra aqui tem 223 de pedra. Tem o silício fractal aqui, não pode esquecer. É, isso é importante. Tem uma mina só dele, mas é importante. Tem... Não tem uma só, não. Não é uma só? Não, tem quatro. Tem 278.000 de silício fractal. Esse é o que faz a mineradora? O quê? Esse é o que faz a mineradora? Não, o silício fractal a gente faz dois cristais de silício com cada um. O cristal de silício usa principalmente pra fazer bateria e outras coisas também. Mas a gente economiza muito silício com ele. Bom, gente, o que tu tá fazendo? E? Quase já na torre de final. Pô, Bruno. Mas você tá à toa? É, senão eu ia pedir pra ele me ajudar a configurar as torreias, mas... Tem espaço ainda pro time? Só pra buscar recurso. Oi? Tem espaço ainda pra colocar... Gerador? Eu tô... Eu tô colocando aqui. Tua base tá meio baixo, Baladinha. Já tá com... A gente tá gerando 1.59 giga, hein? Opa, temos o mini sol, hein? Agora só falta o rod de antimatéria. Aí é energia infinita. Porque a antimatéria a gente consegue da... Da esfera de dive, canalzinho de magma sem vergonha. A gente tá fazendo mineradora dessa boazuda? Tem uma... Deve tá no automático. Tem um canalzinho muito fino, mano. É. Deve tá no automático porque a minha farm lá tá pegando o cristal. O planeta não tá nem carregando pra mim. Eu botei as torres pra vocês configurarem elas. Vamos pensar como tá a demanda melhor. E dizer que eu fiz cagada. Com o Mike? Você fez cagada, você colocou torre demais. Ó o cara. Coitadinho do Mike. Tá saindo tudo pra mim porque eu vou ficar quietinho. Tudo é culpa do Mike. Tudo é culpa do Mike. Tá caindo até coisa que não foi o que fiz aqui. É que a gente acredita no seu potencial, Mike. Por isso que a gente... O que não foi você. O planeta não carregou pra... Pronto, pronto. Vamos ver como é que tá as naves passando. Caraca, chegou uma... Chegou uma torre inteira de ferro. Só como é que tá a movimentação de nave entre as duas. Só estabilizar o aço e começar a chegar aqui nas produções. O que é que tá vindo um monte de coisa lá de São Paulo? São Paulo é o quê? Não tem mais nada lá em São Paulo, né? São Paulo é o dedo bifinho lá. É esse aí mesmo. E o que é que tá trazendo de lá ainda? Bateria, ué. Tem bateria, tem cobre também extraindo lá. Ah, as bateria, é verdade. A carga de bateria. Falar em carga de bateria, vamos ver se carregou aqui. Começou a sair míssele, mk2. É esse. Lace. Medo. Precisa, Mike. É bom fazer um pouco menor, mas é bom. Não é muito mais caro. Essa parada aqui era um negócio que vocês podiam usar nas raid de vocês, né? Essa granada aqui, ó. Cara, eu fui testar isso aqui no meu save. É, a granada explosiva, ela é muito forte. Cara, ela é muito forte mesmo. Mas eu acho que não vale a pena usar só a granada explosiva. Junto a vocês três em volta do Node ali e arme... Não é melhor usar a munição explosiva, então? Ah, mas é que ela já tá na mão, né, mano? Bom, beleza. O planeta é nosso. Já extraímos quase 400 mil de ferro do planeta. Tá planejando fazer uma produção, talvez, de munição explosiva de granada para usar no ícone, isso é mais pequenininho, só para a gente ter. Eu acho que esse motorzinho de nave aqui, Mike, não tá produzindo em lugar nenhum. A explosiva vai ser boa quando a gente for matar a Hive. A explosiva vai ser boa quando for matar a Hive. Na verdade, a boa mesmo é a antimatéria, né? Caraca, então... Posso botar uma pesquisa aí, Marcelo? Pode. 3 mil de cada. Pode. Munição antimatéria. Aham. Já tem antimatéria, já que a gente agora... É o que eu falei, Mike. Se você não fizer o Ray Receiver, a gente não puxa a Foton e não tem antimatéria. Estou fazendo ele agora. O lançador de míssil que estava faltando já tem aqui mais de 60. Ô, Lucas, puxa os Fractal Silicon. Tá. Tudo já está saindo agora também. Está faltando o chip azul para pegar. Esse sistema aqui... Deixa eu ver. Fora os 3 milhões... É, não tem muita coisa não fora o cobre... É cobre e ferro que tem bastante. Cobre e ferro, é. É que é o suficiente, que a gente precisa. Vou pegar esse Fractal. O final também já está saindo aqui. Esse Fractal Silicon, ele droga o quê? Ele é para fazer cristal de silício de uma vez. Cada um deles faz cristal de silício. Faz dois cristal de silício. Ai, esse bagulho é caro. Manda para a torre já. Boa. Marou de fazer casimiro porque faltou hidrogênio. Ih, rapaz, hidrogênio. Não tem gigante gasoso aqui, né? Pede... Eu coloquei 12 num gasoso aí. Vocês estão pedindo aí local? Não, tem que configurar essas torres. Só configurar aí pedindo hidrogênio de fora com o ARP que vai funcionar. Olha a minha tela, Mike. Está do meu lado. Conflito, eu tenho certeza. Olha a minha tela. Olha a minha tela. Ô, meu, sai e entra de novo. Então, como você fala que eu estou mexendo na torre? Eu não estou nem vendo as torres. É só sair e entrar de novo. Eu estou com uma missão aqui para o Marçaldo e fazer o... Free receiver. Está pedindo hidrogênio aí? Então, Mike. Vou botar numa torre para pedir. Um ARP, tá? Tem que ser uma torre que tem um ARP. Por enquanto, ela tem 50. Botou isso? Não tem um ARP aqui, não. A primeira tem. A gente não está vendo ela. É, a gente precisa começar a produzir a pesquisa... Pesquisa branca para agora fazer uma atrás da outra as pesquisas de mineração. Para começar a render mais os veios. Ah, é que você não botou energia nela, né, Mike? Não, a que eu botei o negócio está com energia. Essa aqui? Minha frente? Não. Coloca energia nela. Essa aqui, ó. Não, essa aí é para fazer outra coisa. Essa aqui, ó. Não, ei, Thiago. Aí é para outra coisa. Não, eu estou me escutando. Eu estou. Estou ignorando. Só estou ignorando. Eu vou fazer uma assim, né? Eu estou escutando, eu vou fazer uma assim. Na verdade, não seria nem essa aqui. Vamos botar aqui dentro ela. Você já junta aqui com... O bagulho do Marcelo. Ih! Não, dá para isso aqui. Desse aqui é só passar um gato com o bagulho do Marcelo. Mano, a pesquisa está tudo entupida, mano. Só está faltando a verde mesmo. Aí, só gostei do Marcelo. Eu só queria que o Marcelo arrumasse aqui, porque eu não entendo se eu vou perder. Parou, cadê? Mas se for para mim, eu vou botar o hidrogênio no buraco errado e vai dar merda. Ih, rapaz. Se deixar para mim e arrumar a entrada do hidrogênio aqui, eu vou botar na esteira errada e vai dar merda. Mas do que você está falando? Eu vou botar para ti conectar. O hidrogênio aqui no... Na ponta da produção. Que produção? Qual? Não tem. Hoje que está saindo hidrogênio daqui da produção do... Mas se você servir o local, já serve, Mike. Puxa ela externa e deixa ela disponível o local. Quem está pedindo vai usar. Requisita ela de fora e deixa ela disponível o local. Sim, sim, já fiz isso. Está puxando de algum lugar? Sim, já está cheio. Boa. E qual é a dúvida? É que se eu ligava na tua produção antiga por petróleo ou não ligava. Isso não precisa ligar. Galera, mais dez minutinhos para finalizar a live. Foi até as oito. Foi até as nove e meia. Alguém tem fundação e destampar aqui o... A energia está falhando. A energia está falhando. Aonde? O principal. É. Puxa. Mas é o que? Será que é... Precisa de mais bateria? A descarga de bateria está no talo. Talvez tenha que aumentar mais... Colocar mais... Tem que continuar produzindo bateria, gente. Não é para parar em momento nenhum, não. Só se quando chegar perto de entupir o buffer. Cuidado com as torres que vocês estão colocando aqui, mano. Está tudo com carga máxima. O mercadinho. É, essas grandonas eu não tinha nem... Você consegue vir aqui, Brutinho, Joutô? Estou pertinho de você. Tem um silicone fracional ali, ó. Se você puder subir ele, que ele baixou. Tractal, né? Tractal. O cara está fazendo merda aqui, ó. Eu estou mexendo em nada. Eu estou procurando um mercadinho. Botou uma demanda de hidrogênio, a gente não devia. Ó, é para pedir o hidrogênio também, mano. Não, não. Mas não dá para botar na torre do... O Space Arp. Porque ela está em 1%. Estava vazio lá, ué. É porque é só para aquele item. O Arp não pode colocar outra coisa, não. Por causa do percentual dela, né? Ela deve estar com o percentual baixo. Está em 1%. E ela distribui para o universo inteiro. Ela é específica para isso. Muda o nome dela, hein? Coloca a torre do Arp. Pousou um relay em São Paulo. O Paulo 1 é onde a gente está tirando as baterias, não é? É. Tem energia na parte do Delterre, na parte que fabrica o Delterre. É, por isso que a energia falhou, então. Eita, está desligado esse lado inteiro do planeta. Tá, pô. Mas quem fez isso? Mike? Tem alguma... Tem alguma coisa... Deve ter tirado um poste e não devia. Tem algo a declarar? O meu lado está aceso. Só digo isso. O lado que eu estou está aceso e bonito. Brutinho? Está aí, meu filho? Tem umas torres também aqui. Na maioria das produções, faltando energia. É para essa aqui que ela vai ser excluída. Até aí, só para... Mano, está tudo cheio os buffers das pesquisas. Só a verde. Que está faltando o chip azul que está começando a chegar agora. Bem na manhã. É, por causa do hidrogênio que está voltando. Ele vai voltar também. Hidrogênio? O que usa hidrogênio? Se puderem pegar cristal de sílica também é uma boa. O bruto de sílica, né? Aqui nesse planeta não tem. Mas tem aqui nesse sistema ainda. O que está travando aqui o processador laranja é o... Tem bastante bateria carregada já. Está vendo a minha tela aí, Marcelo? Ô, Gabriel. Você pode falar. Está vendo a minha tela? Positivo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 90 mil de buffer de minério de ferro. É, aqui eu estou tacando para pedir o máximo que eu consigo. Ferro aparentemente deu uma estabilizada. Agora o que está parando é a parte do processador por falta da placa verde. Aí tem sílica também, Lucas? Não tem. Infelizmente não tem. Vamos ver lá. Por hora. O hidrogênio está vindo de onde, Lucas? Está vindo de um sistema com 12 coletores. Se tivesse mais coletores, dá para pôr mais lá. São 40 que pode pôr. Hidrogênio eu pedi bastante aqui também nas torres que o Mike colocou. É, só que só tem 12 pegando, tá? Então pode ser que ele fale em algum momento. Não sei se você já está fazendo aí o... Não, acho que já tem bastante. Algum lugar está sendo atacado e está destruindo bastante coisa. É, estratégico 5. Ó, o Casimiro já voltou a fazer. O outro Chico também já voltou a fazer. Agora está indo devagar. Até a pesquisa já está rolando. Estou indo para estratégico 5. Lá não tem praticamente mais nada lá, viu, Gabriel? Tem, tem umas mineradoras de pedra lá que a gente deixou lá. É para ter? Por que não teria? Tem as mineradoras 2 lá. Usou um node. Quero ajudar aqui. Parar de arrumar essas confusões, barulho de nave atacado. Se você dá um V aqui... Nossa, tem uma torre inteira completa aqui no cinto. Tem uma raiva inteira completa aqui no cinto. Com canhão e tudo. Tem missão ainda, não? Tem missão nas torres? Por que elas não estão tirando? Acho que está cortada a esteira. Acho que a falta de torre de sinal. É. Olha a linha de nave que está fazendo aqui de estratégico para Curitiba. Pronto, agora tem uma produção decente aí de matéria estranha. Tem duas BP de carga agora, o Crack. Não tem bateria. Eu não tirei o míssil. Eu desconectei a esteira do míssil. Foi de propósito. Eu coloquei o míssil em supply porque eu vi o Lucas estava pedindo o míssil lá onde a gente invadiu. Lá era muito mais importante o míssil ir para lá. Estratégico 5 não tem mais nada, mano. Podia abandonar esse planeta. Tem pedra aqui. Pedra a gente tem um monte de lugar. Tem 500 mil de silica aqui. O suprimento de silica está vindo daqui. É um planeta que se for para a gente fazer alguma coisa nele, a gente vai fazer mais produções nele. Que é extração. Então, a extração da silica está vindo daqui, Marcel. Marcel, tem silica sem o rei receiver que tu quer. Ah, mas silica não tem silica no jogo. Silício. É o verde, o silício, o silica, o que tu chama. Sem ele, o bagulho não sai. Só falta ele. Ó, vamos dar uma olhada. Tem 1.167.000 de silício no sistema. 500.000 está em estratégia 5. 4 de 13 sendo extraído. Então, está extraído errado. Estratégico 2 tem 300.000, que é onde a gente tem a farm. Lá seria um lugar melhor para extrair o silício. No 4 tem mais 256.000. Só tem 1 gente, está fácil de limpar. Só tem 1, uma raiva. Ô Mike, você conseguiu fazer o rei receiver? Falta esse item que estamos chorando. Qual? O silício. Qual deles? A refinada. A placa, né? Sim. A placa de silício. Uhum. Tem a mineradora? Tem, tem, Thiago. Vou colocar aqui agora. Deixa eu fazer uma pedida aqui, ali no estratégico 2. Tem 300k, pô, ali no estratégico 2. Assim que ela sair, tem oito fabricadoras fazendo eles. Não vai faltar. Tem outra, tem outro buraco aqui aberto. É, não tem torre disponível, não. Torre de mineração. Falta o cristal roxo. Tem a farm lá no... Para começar a fazer, tem que estar vindo o cristal roxo. É, tem a farm lá no estratégico 2. Onde que pega ele mesmo? Qualquer lugar. Lá em São Paulo tem. Não, porque dá para minerar ele também. Lá em São Paulo tem? O último planeta do The Lava, aquele primeiro, tem um... É, São Paulo. Para minerar, Marcelo? É, tem, pô. Ele é minerado. Eu trouxe a primeira vez. Você está confundindo ele com o... Curitiba. Não, você está confundindo ele com o que só vem no buraco. As minas de silício aqui também estão tudo zoadas. Está tudo sem pegar, né, Thiago? E o cristal dele, Marcelo, é o que está faltando para fazer as baterias. Não tem produção de bateria há um tempo já. Tem quatro. É o cristal de silício. Também. Faltam os dois. Então, o cristal de silício, o Lucas já está pedindo o fractal já. Já está vindo. Está disponível. Aí, terminou a pesquisa da matriz branca, ó. Endgame. Entramos no endgame. Finalzinho da live. Deixa eu ver aqui, porque aqui não está indo para lá os... Os cristais. Tem 552 cristais aqui, mano. Está no supply, então a torre não está pedindo lá, Gabriel. Não deve estar pedindo, então. Tem 556 cristais. Vá na mão. As torres aqui. Não era para ter duas. Caceta, de onde é que veio essa outra torre? As torres aqui também não estavam com local demanda, por isso que estava puxando silício para cá. Dois grandes. Agora está vindo. Pegou outra raiva em Guarulhos. Está caro o São Paulo. Vou fazer o cristal com esse novo item agora. Vou pegar a nossa produção e fazer com ele. É uma BP só. Esse aí é arregaço de cristal, mano. O Paulo está carregando nossas baterias. Está produzindo bastante silício agora. Acho que já deve estar indo. Beleza, aqui pegou todas as minas já. Pegou todas? Você tem nave na mão aí, Balardinho? Tenho. Coloca aqui nesse lugar aqui, onde eu estou. Dá uma pequena. Para ela encher aqui, para ela sair pegando das mineradoras. Pequena? Bom, galera. Eu vou indo aí. Valeu para vocês. Falou, Brutinho. Falou, Brutinho. Pequenas não tem? Não, pequena não. Tem a grande. Olha, desgraça das naves aqui. Ele está faltando 50 pequenas. Tem 57 paradas. A gente está precisando? É, vai precisar aqui também. Olha, aí tem 57 paradas. Ela está precisando. Aqui, olha. Não, agora está com 100. Você colocou aqui? Coloquei. Coloquei 80 paradas. 86 paradas. Ainda tem unidade no planeta ainda, Thiago. Só procurar. Então, elas estão quebrando em algum lugar. Adianta sim, Miacos. Você deixar as torres espalhadas. Se o relay descer, as torres não deixam... Os mísseis não deixam crescer, né? Mas tem que ter mísseis. Ela que achei. Achou? Algum lugar levando porrada. Você está pegando as seis aqui. Tem três lugares apanhando. São Paulo. São Paulo. 3 e 2. 3 e 2. Vou no 2 para ver o que é. Tem o buraco, Mike? Ô, Thiago. Não, não. Eu não tenho, não. Caralho, onde é que é? Tem outra aí fazendo. Ah, merda. E a farm é aqui, ó. Está chegando. Tem mais nave aqui, ó. Um papo que você pousou uma nave aqui. Mais nave aqui, quebrando os bagulho. Ó. Ah, tem outra torre inteira aqui, Marcel. Aonde? Campo aqui, Marcel. É aqui onde eu estou aqui, ó. Ah, não. Esse aqui é o farm, desculpa. Ah, as naves vazou. As naves vazou do farm, viu? Ó, olha o tanto de nave aqui. Caralhinha, também estou saindo. Já volto qualquer coisa, mas... Já, já. Nós já vamos finalizar, já. Um abraço pra vocês. Até mais. Tem esteira 1 levando petróleo. Esteira 1 levando petróleo. Tá uma porra. Tá abandonado. Tá certo aqui, Thiago. Farm? É isso mesmo? Não, não. Não, agora tá. É porque, ó, tinha umas naves que vazou dele. Estava atacando o lado. Olha de fora. Vazou? Não tem como vazar. Eles sempre vão atacar o negócio energizado mais próximo. Bom, não sei. Tinha umas 4 e 5 naves. Não, elas saíram do outro, da outra, da outra torre. Ela estava aqui. Você tem dois sinal pra você sentar aqui, ó? Não tenho. Bom, galera, finalizar, hein? Passou ainda 8 minutos aí. Boa. Ai, cansei hoje, hein? 5 horas e 10 de live. Mas, bom, tudo bem. Resolvemos o problema do ferro. Já temos a pesquisa branca. Já pode fazer, já. Já tá liberada a pesquisa branca. Só a alegria. Só terminar todas as pesquisas tem que fazer com as coloridas. E depois fazer a BP da matriz branca. O certo mesmo era começar já a fazer pesquisa pra diminuir o consumo de... Acho que travou aqui. Acho que eu fiz essa BP, cara. Ainda não... Não dá a volta que já tem todos os itens, né? É isso aí, galera. Valeu, obrigado aí a todos. Boa noite. A gente se vê. Provavelmente amanhã não terá live, tá? Geralmente eu não faço live aos domingos, mas quem sabe, né? Tô de bola. Boa noite a todos. Brigadão. Quem quer falar alguma coisa aí, antes de eu fechar a live? Eu bebo água. Claro. Busca em conhecimento. Isso. E teve Lu e o... Como é que é o nome do maluco lá? O que é o final? O que é o final?